Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber a professora Mara Regina Giacomelli. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui na RTV. A professora Giacomelli, ela é professora aqui da nossa Faculdade de Educação, atualmente coordena o programa de pós-graduação. Ela é pedagoga, fez também mestrado, doutoramento aqui na Universidade Estadual de Campinas. Ela é uma grande estudiosa do tema justamente das políticas educacionais no Brasil, em particular nesse período de 1970 e em diante. E é o tema da nossa conversa, é um tema candente, porque a educação é um tema que preocupa a todos, seja aos pais que têm filhos na escola, seja aos jovens que se preocupam com como o país está sendo educado. Então eu gostaria de perguntar, iniciando, professora, com esta observação de que o período, esse período mais recente que vem de 1970 para cá, ele é bem contraditório, porque ele é caracterizado por um lado por uma ditadura, nós estamos começando um período aí numa ditadura militar, mas por outro lado, nesse mesmo período, nós temos uma abertura. Anistia em 79, as eleições dos governadores em 82, depois volta dos civis em 85, Constituição de 88, quer dizer, nós temos uma mudança muito grande. Então eu gostaria de começar perguntando isto, quer dizer, no início do período nós temos aquela política do governo militar que é mais voltada para o ensino técnico e depois nós temos uma mudança. Como é que a professora caracterizaria essas transformações? Bem, Funari, na verdade essa foi uma questão importante que eu desenvolvi na minha tese de doutorado, que venho desenvolvendo ao longo das análises das políticas educacionais brasileiras que faço. Você tem, na verdade, movimentos de mudanças de governo com características mais autoritárias e menos autoritárias, às vezes mais democráticas, chamadas democráticas. Mas no âmbito das políticas educacionais, o que nós percebemos é um alinhamento do discurso liberal e uma forma de adaptação dessas propostas na escola nos momentos que elas são pedidas. Então você tem reformas, você chamou a atenção por um período de mudança que houve na década de 70, que na verdade fez parte da minha tese de doutoramento, você tem toda uma reformulação da educação com a implementação da lei de diretrizes, a 569 e 271, que reformula toda a educação, o ensino primário, o ensino fundamental. Nós temos as mudanças no âmbito da própria, o ensino superior com a legislação de 68, que altera, que cria a universidade que nós conhecemos hoje. Mas você tem dentro dessas reformulações um ideário educacional que ele se mantém, ele é adequado de acordo com esses momentos históricos. Então você tem, nessa década de 70, é muito interessante quando você pega a legislação para entender, toda a legislação, toda a justificativa de implementação, ela desconsidera o contexto e a organização social que estaria recebendo essa reformulação da escola. Então você pega a legislação, na própria ditadura militar, você coloca ela como extremamente democrática, eles dizendo que esta é uma legislação que vem para uma sociedade democrática, que respeita as liberdades individuais, de grupos. E o que você vê, na verdade, é essa permanência de um discurso que tem algumas bandeiras, a bandeira da liberdade, a bandeira da democracia, a bandeira dos direitos individuais, acima de qualquer coisa. Na verdade, isso se mantém, se perpetua. Na década de 80, com a abertura democrática, nós não vimos grandes reformulações. Aliás, é a partir da década de 80 que começa o movimento por uma mudança mais significativa em educação, questionando justamente a característica que vem da ditadura militar, os fracassos que ocorrem. Você tem encontros, conferências educacionais que vão ocorrendo na década de 80, na década de 90, que vai chegar com a promulgação da LDB de 1996, que é toda uma reorganização da educação com os princípios calcados, ditos calcados numa sociedade democrática, plural, participativa. Bem, como isso chega nas escolas? Como que essa reformulação vai chegando nas escolas? Vai chegando com uma mudança. Essa necessidade de adequação para um período histórico marcado pela democracia, pela abertura, vai dizer que a escola, em função dela ter sido resquício da ditadura militar, ela fracassa. Então é necessário que se implemente, na verdade, um currículo, uma forma que valorize a experiência, as pluralidades, a cultura, a diversidade cultural. E sujar nos parâmetros curriculares. E sujar nos parâmetros curriculares, de 90, de 90 para frente, em especial no governo FHC. Então a ênfase na reforma, na reforma da escola, como forma de reformar a sociedade, é a ênfase num currículo que enfatize os valores sociais e não tanto os conteúdos científicos. Então a ênfase sempre é dada nas questões valorativas, de formação humana, de formação moral. Isso é uma recorrência. Então isso, se você marcou a década de 70 e também a década de 90 e hoje, a recorrência é que, na verdade, a gente forja o indivíduo a partir das questões morais, das questões que importam para o cotidiano. Ele saber conviver com o outro, ele saber conviver num ambiente de trabalho, ele respeitar a diversidade. Então a gente ouve muito isso. Poucos se questionam qual é o conteúdo em si que esse indivíduo deve dominar para que ele se realize em sociedade. Isso já estava lá, por exemplo, mesmo na reforma que os militares fizeram, já estava isso também, porque é uma ênfase muito grande em, digamos assim, incluir, porque vendo historicamente a escola, uma coisa muito tardia no Brasil, no final do 19 começa a se expandir a escola primária, nós só vamos ter aí no final do século XX, que oficialmente a escola primária foi generalizada. A universalização da escola, ela é recente. É recente. Então, mas todas essas reformas, assim, visando que aumentasse o número de pessoas. Os militares, na década, quando fizeram a reforma em 71, era isso, né? Quer dizer, era aumentar o número de pessoas. E de lá para cá também. Então o que eu pergunto ao professor é como justamente ver essa questão do conteúdo, do que a gente chamaria de repertório que os alunos devem ter. Porque a professora enfatizou que são questões morais, questões de comportamento, mas e como fica a questão do repertório intelectual que os jovens devem ter. Penso isso até pelo, já provoco a relação do Enem, que é um tipo de exame importado dos Estados Unidos, o SAT, que eles têm lá muitos anos, e que também vai nessa linha de, vai nessa linha, da onde se inspiram os americanos, pouco conteúdo e raciocínio lógico apenas. Sim, sim. Com as consequências que a gente sabe que os americanos têm conhecimento muito parco de geografia, de história, para ficarmos na área mais humanística. Então eu perguntaria isso, quer dizer, como é que a professora vê essa questão do repertório que o aluno, que o jovem deve ter na escola? Bem, você fez a pergunta para uma pessoa que defende um outro modelo de formação no âmbito da escola, que defende que nós temos que priorizar aquilo que a gente pode conceituar como um clássico, que já se perpetuou como um conhecimento, que ele passa de geração para geração, de sociedade para sociedade e permanece. Eu acho que o homem tem que dominar um rol de conhecimentos validados pelas várias ciências, em que esses conhecimentos, eles dêem conta de abarcar as questões artísticas, as questões científicas, filosóficas, históricas, sociais, no âmbito da própria formação da língua, da questão da língua, nas várias vertentes, literatura, na forma da escrita correta, oficial, popular. Então veja, para mim esse é o repertório. Então, para tanto, ele deve ser valorizado. Nem tanto a questão social, mas aquilo que já foi solidificado como um conhecimento acumulado e validado pelas várias gerações ao longo do tempo. Esse é um conteúdo. O que acontece é que a nossa escola é extremamente mediatista, imediatista. O discurso dela tem que ser algo, você tem que formar rapidamente para o mercado de trabalho. Então, essa é uma formação que, na verdade, ela deforma o indivíduo. E a gente sabe que é um discurso capenga, porque hoje falar em formação para o mercado de trabalho, ele é muito complicado, porque a gente sabe o que é o trabalho hoje em tempos. Mas é interessante que já na reforma de 71, era o mesmo discurso. Então, por isso que eu venho desenvolvendo, que nós temos rearticulações do discurso liberal em educação, que adequa aos vários momentos. E aí a justificativa para o fracasso da escola, geralmente, é porque não foi feita essa adequação curricular adequada para que ele tenha sucesso no mundo do trabalho. Então, qual o problema que ocorre no Brasil hoje? Não sei se vocês acompanham de forma geral, você e quem está nos assistindo, tem uma proposta hoje da Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo Dilma, que é um documento da SAI, do Mangabeira Ungar, que ele vai dizer o seguinte, olha, a nossa escola é a pior escola, ela é deficitária, ela é ignorante, ela não soube formar os indivíduos, ou seja, aquilo que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo, as experiências que vêm sendo, a história que vem sendo desenvolvida, com aquilo que você colocou lá, desde até o início, esse início de escolarização, universalização tardia, isso é desconsiderado, há um fracasso geral em torno da educação, então nós precisamos propor algo muito atual, com características, nós vamos ser os salvadores da pátria agora no âmbito da educação, nós temos a capacidade agora de dar uma receita, e agora nós vamos fazer que a escola se valide. E eles vão recuperar, esse documento da Mangabeira Ungar recupera um princípio tão primário de escolha, da liberdade individual de escolha das disciplinas, que está lá, por exemplo, na reforma de Leôncio de Carvalho de 1870, e ele colocando como extremamente inovador. Então ele está propondo, no âmbito, por exemplo, do ensino médio, que os alunos escolham os conteúdos, as disciplinas que eles queiram, que achem mais salutar para o seu cotidiano, para o seu interesse. Então, aquilo que eu sempre venho falando, são as bandeiras liberais, no caso, a valorização do indivíduo nas escolhas, recaindo sobre ele, se essas escolhas forem feitas de forma adequada ou não. Então, isso tem uma implicação séria. Então, novamente, esse círculo vicioso se mantém. Então, o que eu defendo é que essa escola está extremamente adequada ao capitalismo, ela é para formar esses indivíduos mesmo. Agora, se nós queremos uma escola diferenciada, nós temos que valorizar aquilo que é produzido enquanto conhecimento balizado e divulgado pela história do homem ao longo do seu tempo. Então, veja, as várias ciências, o que é validado pelas várias comunidades, as artes, a filosofia, as humanidades. Isso sim, aliado também com uma concepção também de trabalho, do homem saber do papel do trabalho. Então, é uma concepção que seria de formação integral, dentro de uma perspectiva de educação integral e não educação de tempo integral, que é diferente. Você colocar uma criança lá dentro, dar um rol de conhecimentos e depois ele vai ficar fazendo atividades no contraturno da escola. Mas uma educação integral nesse sentido, das vários conhecimentos que forjam o homem. E depois também das várias perspectivas do mundo do trabalho que ele pode, das várias áreas de interesse. Então, eu acho que nós temos que enfrentar um desafio e ele não pode ser um desafio tão imediatista com a lógica do mercado. Que parece grande novidade e não é. E não é. Ela permanece. Por isso que eu digo das rearticulações do discurso liberal ao longo das políticas educacionais brasileiras. Olha, professora Amara, eu queria agradecer muito a sua participação, dizer que o seu entusiasmo, eu acho que ele contagia. As pessoas começam a olhar com outros olhos esse tema, que é um tema, assim, candente, porque a cada momento se vê reformas revolucionárias, mirabolantes, e, no entanto, reiteradas. Sempre reiterando os mesmos defeitos, eu diria. Então, eu queria agradecer muito a sua participação no programa e dizer que o nosso público seguramente ficou muito mais informado. Eu que agradeço a participação aqui, poder divulgar um pouquinho do que a gente vem trabalhando e desenvolvendo aqui na Unicamp. Eu lembro que este e todos os outros programas Diálogos Sem Fronteiras estão disponíveis no site da RTV e também no canal YouTube da RTV. E, com isso, eu convido a todos ao próximo programa Diálogos Sem Fronteiras. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri